E de volta ao mundo do IPSC de Arma Longa. Aí, pera! Olá, pessoal! Felipe Cana Bochuta Brasil. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar da provinha de IPSC, a final do Paulista de IPSC que aconteceu ontem. Está acontecendo hoje também. Hoje é domingo, dia 6 de novembro de 2022. E eu, ontem, participei com o meu MP-15. A grande vantagem de participar com uma carabina e arma longa é o custo da munição. Eu participei com muniçãozinha Target, da lata. 80 centavos do disparo, 80, 90 centavos do disparo. E a gente consegue o que propicia uma grande facilidade em poder atirar com baixo custo. Precisa ter uma carabina mais cara, tal? Não, dava participar com 70-22, né? O que seria, em tese, o equipamento mais barato que a gente teria disponível aí pra poder participar dessa prova. Foi uma prova extremamente divertida, pistas extremamente técnicas. Se eu tivesse de pistola handgun, eu provavelmente teria ido mal pra caceta, porque tinha alvo lá longe pra caraco, tá? E com a carabina você acerta com, não facilidade, mas você acerta com um pouquinho mais de precisão. Foi uma prova bastante longa, 12 pistas, cansativo demais. Na última pista eu tava de saco cheio de atirar já, porque o dia inteiro atirando. É super gostoso, é super divertido. A gente encontra os amigos lá, a gente faz farra e aprende um monte de coisa. E pra mim foi particularmente desafiador, porque fazia muito tempo que eu não participava de prova com arma longa. E eu perdi tempo de visada e tal. Então, enfim, eu gravei um monte de vídeo com a câmera de cabeça. Eu já consegui identificar alguns erros que eu cometi, tanto erros de estratégia, troca de carregador, esquecer de trocar carregador, e até tempo de visada, cadenciamento de tiro, tempo de visada. Coisas que, inexperiência com equipamento, foi a primeira vez que eu participei de prova com esse equipamento, eu comprei ele pra isso e foi a primeira oportunidade que eu tive. Então, esses erros eu vou corrigir agora pro ano que vem. Então, pessoal que tá precisando participar do esporte, pessoal que tá precisando competir, o pessoal que tá precisando participar de prova, tá aí uma grande opção, tá? Você pode simplesmente ter uma 70-22 e uma carabininha CBC, porque é a má barata que tem no mercado hoje, com muniçãozinha a mais barata que tem no mercado também, participar de prova e ranquear, tá? Eu ainda não vi a totalização, mas ontem no parcial. Eu tinha ficado em quinto, pra primeira vez que eu tô usando o equipamento, teve momentos que eu esqueci até de destravar. Então, com todos os erros que eu cometi, tive umas três falhas de munição e probleminhas que eu encontrei nessa prova, de coisa de estratégia, coisa de bobeira, de falta de experiência, eu poderia ter ficado até um pouquinho melhor que isso. Lembrando que os três primeiros são três ETs, então eu me considero ter ficado em segundo, porque dos três primeiros eu não ia chegar nem perto mesmo. É um equipamento que vale muito a pena discutir e se adquirir? É. É um equipamento que vai te propiciar um prazer muito grande e um baixo custo em provas e competições? Também é. É um equipamento que pode... Bom, vocês entenderam, né? Pra bom entendedor, pingo é letra e entendedores entenderão, tá? Lembrando que o IPSC faz parte da categoria do tiro esportivo. Um grande abraço a todos. Vou deixar com vocês aí com os videozinhos da prova de ontem. Espero que gostem e se divertam. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Boa! Sacanagem, hein! Sacanagem isso! Porra, tava indo tão bem! Compreendo! Achei! Continua! Jardimão! Ready? Calma! Vamos lá. 30x31, foi na estratégia, deu certo. 30x31, foi na estratégia, deu certo. Vamos lá. 30x31, foi na estratégia, deu certo. 30x31, foi na estratégia, deu certo. 30x31, foi na estratégia, deu certo.